Vem comigo nesse novo vídeo que eu quero falar pra vocês, mostrar pra vocês. Hoje, dia 19 de março do ano 2020, uma quinta-feira maravilhosa, muito sol aqui na região do Macário. São 9 horas e 10 minutos desse novo dia. Quero falar sobre esse pé de pinho aqui. Isso aqui, gente, há seis anos atrás, vai completar agora no mês de abril. Eu ganhei uma areia que o pessoal estava fazendo um muro de contenção ali na ponte. E me deram um pouquinho de areia que tinha sobrado. E nessa areia veio um grão. Como se fosse um grão, já em fase de germinação, do tamanho de um feijão. E eu, sem saber o que era, perguntei pra um amigo. O amigo falou, isso aí é... Isso aí é pinho. Aí com seus 20 metros de altura. Então, o que prevalece na nossa vida é fazer sempre da nossa vida, a cada dia, um novo dia. Mas que o dia seja produtivo, que o dia seja alegre, seja um dia de esperanças, um dia de muitas vibrações positivas e que a gente possa levar pras pessoas tudo isso de bom que a gente semear na nossa vida. Semeei um simples grão em germinação que hoje deu essa bela árvore frondosa que irá contribuir com o meio ambiente. É isso que eu tenho a falar pra vocês. Um bom dia a todos, uma boa semana, com muita fé, acreditando cada vez mais em Deus. E que toda essa turbulência, ela passe. Porque Deus é a lei e o bem sempre vence o mal.